Dom Milton Kenan Júnior presidiu missa em ação de graças pelos 50 anos da Diocese de Barretos. A bula de Paulo VI, criando a Diocese em 1973, foi trazida ao altar da Paróquia São Benedito. Dom Milton consagrou a Diocese ao Espírito Santo na celebração. O atual Bispo de Barretos tem parentesco com o primeiro Bispo, Dom José de Matos Pereira. Dom José de Matos Pereira era primo legítimo do meu pai. Quando ele foi nomeado bispo, eu lembro da notícia, quando chegou em casa, eu tinha 10 anos, de 73. Vivi aqueles momentos intensamente lá em Itaiú, ele também é natural de Itaiú. Vindo para Barretos, ele pernoitou em Itaiú, celebrou na matriz, depois houve um jantar em homenagem a ele. E no dia 9, nós viemos acompanhando ele a Barretos para só chegar no início do seu ministério aqui. Dom Milton fez questão de exaltar o legado do fundador da Rede Vida, Dom Antônio Múltiplo, segundo Bispo de Barretos. Embora segundo Bispo diocesano de Barretos, foi ele que traçou o perfil da Diocese. Porque Dom José teve um episcopado muito rápido, ele ficou apenas 3 anos. Dom Antônio Gaspar, quarto Bispo de Barretos, reside em São Paulo. Bispo emérito de 91 anos enviou mensagem de vídeo. Dom Edmilson Amador Caetano esteve presente. Dom Edmilson é o atual Bispo de Guarulhos e foi antecessor de Dom Milton em Barretos. A Diocese de Barretos foi para mim o meu aprendizado como Bispo, ter esse olhar de Bispo, de sucessor dos apóstolos, de entender a missão. Dom Alcir Silva é o arcebispo de Ribeirão Preto, província eclesiástica a qual faz parte a Diocese de Barretos. Dom Alcir trouxe o Palio Arque Episcopal como sinal de comunhão com a província. Palio é um colar de lã entregue aos arcebispos, representando o ministério do arcebispo metropolitano frente à província. É um sinal de comunhão, de amizade e proximidade com o irmão Dom Milton e os seus fiéis, nessa data tão importante para a Diocese, os seus 50 anos. Bispos da província de Ribeirão Preto participaram da missa em Barretos. E para nós, o Jabuticabau, tem um valor muito grande celebrar e estar aqui nos 50 anos, porque essa Diocese nasce de Jabuticabau. Nós somos vizinhos, né? Dioceses vizinhas e nós temos uma comunhão muito grande na nossa província, as nove Dioceses. Nós saímos da Diocese de São José do Rio Preto, mas é uma Diocese irmã, é a irmã mais velha. E a de Selegra foi esse aniversário de 50 anos. Jornalista Monteiro Filho, fundador da Rede Vida e o diretor da emissora, o jornalista Monteiro Neto, estiveram presentes na missa comemorativa. Nessa solenidade de comemoração de 50 anos de jubileu de ouro da Diocese Barretos, ele quer dizer muito. Porque é uma unidade que se fez com os católicos, com as lideranças cristãs, com o povo, com os leigos, justamente com a hierarquia da igreja. Na época, representada por Dom José Barane, bispo de Jabuticabau, que sentia a necessidade de que a Diocese estivesse mais presente com o povo. Por isso, ele propôs a Santa Sé para que fosse criada a Diocese de Barretos. E hoje a presença do meu pai aqui, em todas as suas limitações de saúde, demonstra que não é só o corpo, mas é também o espírito que está alegre com a comemoração de 50 anos da Diocese Barretos. Fernando Cunha, prefeito de Olímpia, e Paula Lemos, prefeita da cidade-sede de Ocesana, Barretos, prestigiaram a festividade. Então, a comunidade tem sido uma grande parceira nas políticas públicas que a gente realiza, como, por exemplo, agora a questão da dengue. Então, eles têm nos ajudado, em todas as missas, a falar com a nossa população, falar da necessidade de conscientização de todos, para que a gente possa passar por esse momento, como a gente passou pelo Covid. E nós atravessamos um período difícil, que foi o período da pandemia da Covid, e aí a gente pôde sentir a grandeza do Dom Milton, a grandeza da serenidade, sabe, da generosidade dele. Os sacerdotes religiosos e religiosas que marcam a história da Diocese Barretense vieram dar graças pela caminhada de meio século da Diocese. Graças ao Divino Espírito Santo, que impulsiona ainda hoje o nosso trabalho, a nossa missão. Nessa nossa história, na pandemia, as pastorais sociais fez uma diferença muito grande nas ações realizadas em todas as nossas paróquias. Um testemunho de tantas e quantas pessoas que por aqui passaram, buscando levar sempre a palavra de Deus, né, para todos os cantos. Nós temos uma casa aqui na cidade de Maria, e temos uma ligação muito grande, os seminaristas daqui participam lá de Rio Preto. O dia festivo contou com o show musical do Padre Joãozinho, na paróquia de São Benedito. É uma alegria, agradeço Dom Milton e toda a igreja local de Barretos por esse convite, e agora fazer parte no coração deste jubileu. Os testemunhos foram realizados aqui na paróquia de São Benedito, para acolher melhor os fiéis de Barretos, já que a catedral passa por reformas na sua área externa. Paulo Júnior, para o JCTV.